Você quer aprender como editar vídeos dos produtinhos da Shopee para você postar no seu Instagram, seus shorts ou no seu TikTok, entre outras redes sociais? Vamos comigo que eu vou te ensinar agora na tela do meu computador. Meu nome é Paula Cristina, bora lá! Pessoal, eu estou aqui usando o CapCut, tá? Esse é um programinha gratuito, tá? Tem ele também na versão paga, que disponibiliza muito mais recursos, né? Que é muito bom. Mas a versão gratuita é o suficiente, tá bom? Principalmente para quem está começando aí no mundo digital. Você pode usá-lo no computador ou no aplicativo do seu celular também. Bom, estou aqui catarrando o meu computador aqui aberto, né? No programinha, CapCut. E eu vou mostrar para vocês como vou fazer a edição de vídeo, colocando até mesmo aquela voz robótica. Você já tem o aplicativo aí. Para quem não tem, é só colocar lá no Google, né? É o nome CapCut e baixá-lo gratuitamente. De uma forma bem simplesinha. Só vocês seguindo os passos a passos e aceitando. Ó, você vai vir aqui a importar. E aí você vai selecionar os vídeos que você quer. Esses vídeos aqui, gente, eu tenho eles assim por causa que eu tenho um curso. Até vou deixar ele aí embaixo para vocês, para quem está entrando no mundo digital. Quem quiser. E nesse curso eles disponibilizam centenas de vídeos viralizados na Shopee. Ó, vou colocar coisas mais de limpeza, tá? Vou fazer um vídeo mais de utensílios para limpeza. Aqui, ó. Vou usar só esses quatro aqui mesmo. Vou pegar aqui alguns. Ó, você pode clicar. Ou individualmente você pode clicar, arrastar e pegar alguns. Ó, tá tudo selecionado os que eu quero. Eu vou colocar aqui em abrir. Vieram já para cá, ó. Aqui eu vou selecionar os que eu quero para trazer aqui para a linha do tempo, tá? Você pode clicar aqui para você ter uma ideia de qual vídeo que está passando, ó. Esse aqui é um utensílio. Aí você seleciona, tipo assim, ah, vídeo só de utensílios de cozinha. Aí não, só brinquedos. Para não ficar uma coisa muito sem sentido, tá? O que eu vou fazer? Vou pôr aqui para tocar para eu ver o que está acontecendo. Está vendo que ele está com essas musiquinhas estranhas? Ou às vezes tem uma pessoa comentando sobre o produto com a língua que não é a nossa? Então o que você vai fazer? Ó, você vai selecionar. Vai clicar com o botão direito. E vai colocar aqui, ó, extrair áudio, tá? Clicou. Está vendo que separa o áudio? Aí você vai selecionar o áudio que você não quer. E vai... Você pode abaixá-lo, tá? Diminuir o volume dele aqui, ó. Ou você pode excluí-lo. Eu já vou excluí-lo. Porque eu não quero ele mesmo. Ou você pode também, individual, ou separar todos. Selecionou todos? Clica com o botão direito. Extrair áudio. Ó, você pode separar todos juntos, tá bom? Que aí facilita o seu trabalho. Separou os áudios? Aí você vai excluí-los. Ó. Ou seleciona tudo, ou... É o jeito que você acha mais fácil aí. Vamos voltar aqui pro início. E, ó, ficou o vídeo, né? É... Sem áudio, sem graça. Nas transições, ó, só vai pular, não tem efeito nenhum. Então, vamos mudar isso aqui pra ficar bonitinho. Primeiro, gente, esses vídeos têm que ser rápidos. Porque as pessoas, hoje em dia, não estão tendo paciência de assistir vídeo, não. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos acelerar esses vídeos, tá? Mas acelerar de uma forma que fica bem visível, ó. Você selecionou aqui. Vamos tentar... Vamos selecionar todos. Selecionei. Você vai vir aqui em cima, ó, velocidade. E vai aumentar essa velocidade. Eu gosto mais de fazer o da velocidade de uma forma individual. Mas eu mostrei aqui como que faz coletivo. Pra vocês é que tem como. Mas eu prefiro fazer individual igual. Esse aqui, ele tá maiorzinho. Então, eu quero acelerar ele mais do que os outros um pouquinho. Ó. Você vê aqui que você vai mudando. Aqui, ó, você vai acelerando e ele vai reduzindo. Aí, você tem que ter cuidado pra ele não ficar tão rápido. Ó. Aqui, tá vendo bem. Acho que a velocidade aqui ficou boa. Ó. Não vai ficar enjoativo. Tá boa aqui a velocidade. Vai pro outro. O outro eu vou dar uma aceleradinha a mais nele. Colocar aqui. Vamos ver. Você sempre vai testando, gente. Vocês fazem, testa, pra ver se vai ficar legal, tá? Tem que ficar uma coisa assim, rápida, mas que seja prático pras pessoas verem. Que não vai resolver. Ó. Aqui tem dois vídeos iguais, ó. O que que eu faço? Seleciono. Isso é bom que eu não vi, né? Mas é bom que vocês vão ver. Seleciona. E apaga o que você quer apagar. Deixa eu ver aqui se eu pego mais um. Porque aqui vai ter quantos segundos? Você tem que ficar observando também o segundo. Ó. 28 segundos, tá bom. Vou deixar no 28 segundos mesmo. Aí eu não quero ver essas coisas assim, ó. Essas transições você só passa de um pro outro? Não. Eu quero fazer uma transição bonita. Você vem aqui, ó. Em transição. E vai escolher uma dessas transições. Gente, lembrando. O CapCut, ele tem as versões gratuitas, mas também tem as pagas. Então, você tem que olhar, ó. Onde tá escrito PRO, você vai ter que pagar pra usar. Mas tem as versões gratuitas, tá? Igual esse aqui, ó. Você coloca aqui em cima o mouse, você já vê o jeito que vai ser a transição, ó. Essa aqui também é gratuita. Aí você vai procurando aqui, ó. Elas estão misturadas, ó. Mas tem as versões gratuitas. Igual eu vou pegar esse aqui. Vou colocar esse aqui. Criar quadros. Não mostrar novamente. Porque quando o seu quadro é novo, ele vai aparecer... Quando você usa ele pela primeira vez, ele vai aparecer aquele textinho, tá? E eu vou colocar esse aqui. Aqui. E vou puxar aqui pra lateral. Você aumenta se você quer ela mais rápido, mais devagar, tá? Eu gosto dela mais lentazinha. Bom, tá aqui, né? O vídeo, tranquilo, ó. Vou pôr aqui pra vocês verem como que tá ficando, ó. Tá mais acelerado. Vai ter uma transição agora pra poder quebrar aquela... Aquela visão da transição, ó. Os efeitos. Tá ótimo. E aí? E agora? Eu vou colocar uma música ou eu vou colocar um áudio? Gente, aqui no CapCut tem como você colocar aquelas vozes virtuais. Aquelas vozes robóticas, né? Então, vamos lá fazer isso? Vou mostrar pra vocês. Isso é muito prático e muito ótimo pra você usar nos seus vídeos pra ele ficar mais atrativo. Você vem aqui em texto, ó. Texto. Aí você pega... Só põe aqui pra vocês verem, ó. Você pega um texto padrão mesmo, tá? Você vai arrastá-lo aqui pra baixo. E aí você vai escrever... Tá vendo que aqui abriu essa janela aqui, ó? Você vai escrever aqui, onde tá escrito texto padrão. Você vai começar a escrever aqui. Tá? Você escreve o que você quiser. E aí pra ficar mais rápido, eu vou copiar esse aqui, ó. Que eu já tinha escrevido, ó. Copiar. E vou colar ele aqui. Você vai vir aqui, ó. Texto, animação, rastreamento. Você tem a setinha aqui, ó. Duas setinhas. Você clica nela com versão de texto em fala. É isso aqui que a gente quer. Aí você vai clicar aqui, ó. E aí você vai escolher a voz que você quer. Tá vendo aqui que tem muitos pró? Ó, pró, pró, pró. Tudo isso aqui é pago. Essas não. Ó, Lucas, voz masculina. E aí eu vou escolher a Ana mesmo. A Ana é a mais tradicional. Mas você pode escolher a voz que você quiser, ó. Tem outros aqui, ó. E aí eu vou escolher a Ana mesmo. Pra ver como que fica. Aí você vai... Olha o que eu encontrei na Shopee. Super prático para o seu dia a dia. Precinho lá embaixo. Aí vocês veem que é só você clicar em cima uma vez. Você vai escutar a voz. Olha o que eu encontrei na Shopee. Super prático para o seu dia a dia. Só porque, gente, é que no meu texto eu tô falando mais ou menos se fosse um produto, né? Olha o que eu encontrei na Shopee. Eu tenho que colocar algo tipo assim, produtos super práticos. Deixa eu colocar aqui produtinhos. Produtinhos super práticos para o seu dia a dia. Precinho lá embaixo. Gostou? Deixem os links, né? Porque como eu coloquei mais coisas, né? Então eu tenho que colocar no plural, viu, gente? Vocês têm que ficar atento a isso também, né? Stories pra você conferir direitinho. Pronto. Agora eu vou lá converter de novo. Converter texto. Vou pegar a Dona Ana. E vou já, ó, iniciar leitura. Já foi lá pra baixo. Tá vendo? Tá vendo que aqui não vai ser suficiente para o vídeo todo, né? Não vai ser suficiente, ó. Mas vamos colocar aqui pra gente escutar um pouquinho. Ó, aí vai ficar mudo. Então não ficou legal. Eu vou pegar... Eu vou colocar isso aqui mais pro finalzinho. Aqui mais no meio. Não, eu vou colocar aqui. E vou colocar um áudio em cima também. Uma música. Esse texto aqui, gente, eu posso excluir, viu? Vou excluir que senão ele vai ficar aparecendo aqui. Então vamos colocar uma música. Vou clicar aqui em áudio e vamos ver aqui o que a gente tem gratuito. Vamos pôr aqui pra gente escutar. Ó, tem outro. Ó, esse aqui até que é legalzinho. Eu vou colocar esse aqui mesmo. O que que eu vou fazer, gente? Primeiro eu vou deixar a voz aqui, né? Da Ana aqui conversando o que eu escrevi. Vou pegar essa música e eu vou colocar aqui em cima. Que eu acho que vai ficar mais legal. Vou cortar aqui, ó. Você tem que observar sempre em cortar onde o seu vídeo acaba. Aqui, gente, tá vendo? Essas duas... Esses dois colchetes, um virado pro outro. Você clica nele, ó. E ele separa. Aí você seleciona o que você quer e deleta. Ou clica lá no... Na lixeirinha, tá? E vou abaixar esse volume. Porque eu não quero ele tão alto. Porque às vezes as pessoas estão em algum lugar que não é bom ela abrir. O Instagram e já vira aquele barulho alto, né? Então, eu vou abaixar aqui um pouquinho. Aqui, gente, pra ficar mais legal ainda... O que que vocês vão fazer, ó? Vou pôr aqui pra vocês escutarem, pra vocês entenderem o que eu vou falar. Para você conferir direitinho. Tá vendo que aí já acabou ele direitinho e já passou pra música direto? Eu vou colocar um efeito pra ficar legalzinho ali, ó. Esse efeito aqui, gente, ele é muito bom porque não vai ficar aquele corte feio. E eu vou colocar aqui também, ó. No fim. Que é o de baixo aqui, ó. Esse aqui. Você clica aqui, ó. Clica não. Você clica e dá uma arrastadinha. Olha lá, tá aparecendo essa parte pretinha aqui, ó. Eu vou mexer aqui, vocês reparem, olha lá, ó. Porque ele vai dar uma suavizada no som, tá? Quando vai acabando. Vamos colocar aqui agora pra ver o jeito que ficou, se ficou bacana. Agora eu vou ficar calada, né? Pra vocês, pra gente ver se ficou bom ou não. Tá vendo que deu uma suavizada da música, da voz pra música? Ó, e agora escuta só no final. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Vocês viram que foi saindo a música aos poucos? Esses efeitos, gente, são efeitos, assim, que poucas pessoas usam e que faz muita diferença. O vídeo praticamente já tá pronto. Tá pronto. Se você quiser colocar algum emojizinho, se você quiser colocar algum joinha pra pessoa lembrar do joinha. Ó, esse aqui é pró, esse aqui tem que pagar, tem que pagar. Os mais legais tem que pagar, né, gente? Mas a gente sempre acha um mais ou menos, ou você mesmo pode criar no Canva, tá? Até vou deixar vídeos aí também. Pessoal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, um vídeo que eu fiz mostrando qual programa que eu uso pra poder gravar a tela aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar linkado aí na descrição. Então, pessoal, ó, aqui tá praticamente finalizado. Mas aí, se você quiser colocar algum detalhezinho, como eu falei, ó, vocês também tem a opção, gente, de vir aqui, ó, e colocar o que vocês querem. Aí, eu vou colocar o like, gente, porque sempre induz as pessoas a deixar o seu joinha lá no final, né? Então, eu vou pegar e escolher um aqui, ó, e vou colocar ele aqui mais no final. E aí, ó, se o cursor estiver em cima dele, igual tá aqui, ele vai aparecer aqui que a gente pode mexer, tá? Se você quiser escrever, adicionar alguma coisa aqui em cima, é só você pegar o texto aqui, ó, você pega um texto, arrasta aqui pra cima e escreve o que você quiser. Mas é que eu não vou colocar hoje, não. Vou excluir. Se por acaso, vamos supor, eu vou colocar esse texto aqui. Aí, eu não quero desfazer desse texto, mas aí, sem querer, eu apertei o delete, sumiu. O que você vai fazer? Você vai apertar o Ctrl Z, que aí ele vai voltar, tá? E aí, se você quiser voltar duas coisas anteriores, você vai clicando, Ctrl Z, Ctrl Z, até chegar onde você quer. Aqui, se você quiser que fique mais chamativo pra poder ganhar seguidores, o que que você pode fazer? Você vai adicionar outro texto e vai escrever... Ó, me segue para mais novidades. Eu vou colocar me segue para mais novidades, mas você pode colocar me segue para mais achadinhos, me segue para mais preços baratos, me segue, entendeu? Só pra poder te chamar para que a pessoa se inscreva no seu canal, viu? Aí, você pode colocar mais um pouquinho no meio pro final, tá? E eu vou colocar uma voz, né? É, vamos... vou por a Ana, novamente. Aí, você sempre faz uma chamadinha assim, ó, me segue para mais novidades, me segue para mais preços baixos, me segue para mais achadinhos na Shopee, ou na Shein, ou onde você for divulgar. Pra poder você atrair mais seguidores, tá bom? Pro seu canal, ou pro seu Instagram, ou pro seu TikTok. Então, assim, sempre deixa essa chamadinha no final, pouco mais no final, do meio pro final, tá? Vamos ver aqui como que ficou. Vou converter, ó. Converter fala, pô, Ana. Me segue para mais novidades. Vou iniciar a leitura. Ó, já tá aqui. E aí, pô, Ana, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, ele vem aqui pra baixo. Eu vou ver que é onde eu vou querer colocá-lo. Vou deixar ele mais assim. Vou selecionar esse vídeo, esse... Desculpa, esse áudio aqui. Vou cortá-lo. Do tamanho do outro que eu quero. Vou selecionar esse pedacinho e vou retirá-lo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora, gente. Pra ficar uma saída mais agradável, tá? Pra não ficar tão estranho a transição, ó. De uma coisa pra outra. Vou pôr de cá e vou pôr de cá, tá? Como eu já falei, o de cima é o início e o de baixo é mais pro final, tá? Olha, então vamos ver aqui como que ficou o nosso vídeo, tá? Olha o que eu encontrei na Shopee. Produtinhos super práticos para o seu dia a dia. Precinho lá embaixo. Gostou? Vou deixar o link na bio e nos stories para você conferir direitinho. Me segue para mais novidades. Ficou um ótimo vídeo, ó. Você tem que prestar atenção aqui, ó. Tá vendo que aqui o áudio ficou maior do que o vídeo? Pouca coisa, mas ficou, ó. Então vamos chegar ali um pouquinho mais pra cá. Agora, vamos ver aqui. Ó, agora tá tudo certinho, tá vendo? Vocês tem que focar, prestar atenção aqui no finalzinho se tá tudo ok. Bom, terminei. O que que eu vou fazer? Pra mim aqui ficou legal, tá? Opa, esse aqui eu vou apagar pra não ficar mostrando lá. Né? E eu vou exportar. Aqui você já pode dar o nome pra ele. Ou se você lembrar qual o número que vai ser, ó. 1104, vou deixar assim mesmo. MP4. Tudo ok. Vou exportar. E só vou abrir aqui na pasta. Ó, ele tá aqui, ó. 104. Ele foi lá pros meus vídeos, deixou aqui mesmo. Se por acaso você quiser simplesmente editar o seu vídeo aqui no CapCode e usar as músicas do Instagram, que normalmente tem mais, né, no Shorts e no TikTok, fique à vontade também. Você pode somente editar a imagem e colocar alguma legenda, né, alguma coisa assim, chamando atenção pro seu produto. E depois, joga uma música viral no seu vídeo, tá bom? Então, joga uma música viral no seu vídeo, tá bom?